Opa, o Batman, como vocês puderam ver, é um super-herói que não tem super-poderes, mas ele é bem rico e ajuda, né? Começa agora o Nerd de Merdi, o Batman! A polícia de Gotham usa um ovo forte com aquele símbolo do Batman para chamar ele, um bate-sinal. Ainda bem que não é um bate-sinal da Tim, porque senão, ó, Gotham se tá fudida, ia mandar um WhatsApp pro Alfred lá, ó, ó, a pinha precisa do Batman, aí ele tá mandando SMS pra ele e não tá chegando. Aí, ó, a Tim fudendo com o super-herói aí com a população de novo. E duas peculiaridades do Batman é que ele usa uma cuequinha preta básica bem discreta e a voz dele é sinistra, mais sinistra do que a do Arnaldo Antunes, com desenteria. O cinto do Batman tem mais utilidades do que um deputado federal. Nos primórdios, o lança-chamas do cinto dele era o isqueiro. Mas agora, nesses séculos, a modernidade e tudo mais, é capaz de tirar do cinto de utilidades dele o Robin. Ah, apareceu. O cinto de utilidades da Batgirl deve ter mais ou menos ali uma cocô-chanel 5, batom, antitranspirante, kit de maquiagem. No que sobrar ali, deve ter umas oito bolsas. E tudo isso que eu falei, dentro da bolsa, com mais coisas ainda que ninguém sabe que porra que é, mas que é cheia. Nossa Senhora. Se o Batman tivesse uma espécie de Jarvis, que é aquele robô, aquele inteligência artificial que auxilia o Homem de Ferro nas missões, o Alfred não seria nada disso, nada a ver. O nome completo do Alfred é Alfred Tadeus Crony Penworth, que em brasileiro deve ser mais ou menos que Alfred de Oliveira Souza. O Batman desmistifica sua boiolagem quando ele tem um filho biológico com a talha Alu. O nome dele é Damian Wayne e se torna Robin futuramente. Ou seja, incesto é uma palavra que não existe no vocabulário do Batman. Nem boiolagem. Tá me ouvindo aí, ó? Ele não é boiola não, cacete. O Nerd de Merge adverte. O que temos de concreto mesmo são os inimigos do Batman, dos quais vamos listar agora pra você. Me dá imagens! Imagens da tela! Nós temos o... 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 Tempo desse Brennan, o Instituto Jeffersonian da série Bones, se juntaram aí com o CSI Gotham pra descobrir, enfim, quem foi que matou a porra do pai e a mãe do Bruce Wayne, cacete. Em 2047, Bruce Wayne e Ozzy Osmond ainda não vão fazer as passes. O... E por fim, falar de Batman e não falar de Batmóvel é a mesma coisa que falar de arroz e não falar de feijão. Então vamos lá. Fica o meu primeiro protesto do que o Batmóvel não tem buzina e não tem extintor ABC. Se vier pro Brasil, tá fudido. Ainda vai pegar enchente pra deixar de ser besta. Se o último bate-tanque do Batmóvel, do Batman, fosse um Transformer, dava pra enfrentar um Kaiju. Não sabe o que é Kaiju? Se o Barrichello pilotasse um Batmóvel, viraria um Batmóvel. São várias as versões do Batmóvel. Vamos a elas. Esse poderia participar da Corrida Maluca. Se um herói chega no local da confusão nesse carro, eu chamo o Lanterna Verde. É bem melhor. Infelizmente nessa foto, o Robin parece encochar gostoso no Batman. Mas só parece, hein? Só parece. Lembra daquele carro vergonhoso que eu citei há pouco? Olha ele aí. Só que em versão mais compacta. Parece que o Robin é que pedala. Um belo carro pra pegar um ventinho, mas um péssimo carro pra fazer baliza. Puta que pariu. Ah, esse é foda. Esse é muito foda. Solta fogo pelo rabo, mas mesmo assim é foda. Tá no filme Batman e Batman Retorno do Tim Burton. Bate limusine essa porra. Olha o tamanho. Esse negócio tem o rouco do motor único, velho. É muito bonito o ronco. É tipo o som de um motor Ferrari com o Fernandinho Beatbox. Esse Batmóvel é só pra lembrar que esse filme é pra esquecer. Esse é aquele que foge a porra toda, né? Que se virar, transforma e mata tudo. Eita, porra. Esse aí tá quase um carro alegórico, velho. Se fosse de dois andares, ia poder desfilar na Unidos de Gotham. Pra finalizar os carros do Batman, esse é o Batmóvel Noel, criado para um especial de Natal. Ou seja, ele não tem 200 nem 400 cavalos. Ele tem 650 rendas de potência. É, rapaz. É, tá vendo? Muita informação no Batman vem pra você. Algumas irrelevantes, outras também. Mas vamos ficar por aqui. E eu recomendo a você que assista a série Gotham pela Warner. Ou em um site de downloads clandestinos mais próximo de você. Até o próximo programa Nerds de Merde. E se inscreva no canal aí, ó. Se inscreve no canal, curta essa parada aí. Ah, licença. I am Batman, I am Batman, I am Batman, Batman.